...estão aparecendo no solo de regiões ricas e férteis. E na União Soviética, pela primeira vez, a imprensa divulgou, quem quiser que acredite, o pouso de um disco voador no país. Em Moscou e em toda a União Soviética, o assunto da semana foi este, o disco voador que apareceu na cidade de Voronezh. Os soviéticos estão falando livremente do assunto nas ruas. Os jornais, as rádios e a televisão, todos pertencentes ao Estado, noticiam sem nenhuma restrição o aparecimento do objeto voador não identificado. Tudo isso está sendo possível por causa da glasnot, a abertura política. O mundo inteiro não comunista, já acostumado ao fenômeno dos discos voadores, também deu um destaque especial ao disco soviético, uma raridade no noticiário da imprensa. Em Voronezh, uma cidade de 700 mil habitantes, a história do disco voador virou tema obrigatório nas discussões de rua. Este homem está empolgado. E diz que disco voador é um assunto que todo mundo gosta. E só agora, os soviéticos estão podendo falar. Ele até mostrou o desenho de um disco voador. A novidade da semana aconteceu mesmo aqui em Voronezh, numa área afastada da cidade, perto de um conjunto habitacional, a mais de 400 quilômetros de Moscou. Muita gente diz ter visto o disco voador, mas foi um grupo de crianças que viu o pouso do disco, a menos de 50 metros. Os meninos disseram que era um objeto muito grande em forma de bacia. Logo depois do pouso, três seres extraterrestres, com 4 metros de altura e cabeça pequena, desceram, acompanhados de um pequeno robô. No dia seguinte, o repórter da TV soviética foi ao local e contou outra história incrível, revelada pelos meninos. O mais velho deles, de 16 anos, foi desintegrado pelos extraterrestres, e logo depois voltou a se materializar, quando a nave partiu. O menino Vazia Surin, um dos que viram o disco, diz que todos ficaram com muito medo na hora do pouso da nave, mas logo foram sentindo uma sensação de tranquilidade, de encantamento, diante dos tripulantes enormes e de cabeças pequenas. O pequeno Vazia Surin mostra as marcas deixadas pelo disco no chão, como se fossem marcas das sapatas usadas para o pouso da nave. O disco também deixou dois pedaços de uma misteriosa rocha, que os cientistas já estão analisando. Vazia Surin, que já virou uma estrela na União Soviética e está ficando conhecido no mundo inteiro, fez um desenho do ET que ele e as outras crianças viram. E os cientistas, sem nenhum constrangimento, caíram em campo para descobrir se o disco voador de Voronezh deixou mais alguma pista importante para ser estudada e revelada ao mundo.